A miscigenação é característica de destaque da família Jaime. A história e genealogia da família foi catalogada no livro escrito por Nilson Jaime. Descendentes de espanhóis, portugueses, negros e indígenas, a história dos Jaimes se confunde com a própria história do Estado de Goiás. A família Jaime esteve intrinsecamente ligada ao processo de mudança da capital. Mesmo antes, tivemos a participação do senador Jaime, que foi senador por três vezes na Primeira República, o deputado Frederico Gonzaga Jaime, o lendário major Frederico de Rio Verde, também três vezes deputado e duas vezes prefeito de Rio Verde. De forma que são mais de 30 mandatos de deputado estadual dessa participativa família. O lançamento do exemplar de 1.148 páginas foi realizado no Salão Nobre da Assembleia Legislativa de Goiás e contou com a participação de integrantes dessa numerosa família, bem como de amigos ilustres da sociedade goiana. O livro, apesar de ele pesar uns 3 quilos, tem mil e tantas páginas, mas é necessário, porque a família é muito grande.